E o Corinthians conseguiu vencer o Criciúma, depois de ser pressionado, levar o gol, conseguiu virar o jogo e ganhou a estreia de Ramon Dias com a arena lotado. E conseguiu tirar aquela pressão de não vencer, de ficar no Z4. Deixe seu like, se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. Ele seria um vilão, né? Ele tenta interceptar o chute e a bola bate, ele desvia do goleiro, completamente involuntário. O Criciúma, Marcelo, que é junto do Botafogo, o único time que marcou gol em todos os jogos do turno. Esse foi o 17º, isso é o 17º jogo do Criciúma? Não, do Criciúma não, tem um arena exato. 16º jogo do Criciúma, em todos os 16 jogos, o Criciúma fez gol, assim como o Botafogo. 15, 15 jogos. Então, nos 15 jogos do Criciúma, o time do Claudio Tenkat fez gol. Então, tomar gol do Criciúma não é nenhum demérito. Um chute que o jogador tenta tirar, a bola bate, desvia, acontece corriqueiramente no futebol. Agora, com relação ao Corinthians, eu vejo da seguinte forma, vencer em casa, ainda não dá para ver, na minha leitura, não dá para ver o dedo do Ramon Dias. Porque o Corinthians, dos 7 jogos que fez em casa, só havia perdido um, que foi para o Fluminense. O Corinthians venceu, o Fluminense venceu, o Fluminense venceu, ele perdeu por 1 a 0, ele perdeu por 1 a 0, tinha uma derrota. Então, e duas vitórias, essa foi a terceira vitória. Então, é um time que em casa, ele se resolve bem. Dando uma olhada nos números do Corinthians, ontem, depois do jogo, eu vi o seguinte, aquele X-goal, expected goals, do Corinthians, segue sempre menor do que o adversário. As chances criadas, finalizações do Corinthians, seguem girando em torno de 14, 15 finalizações. Ontem, não foi diferente. Então, assim, ainda não houve uma transformação, mas... O Corinthians perdeu para o Botafogo. Botafogo, é isso, Botafogo. É a sétima rodada. Botafogo. Então, agora, tem uma dinâmica de jogo ali interessante, e aí, Marcelo, eu repito aquilo que eu falei aqui na última participação minha, que é extraindo do discurso do Luiz Castro. Um time de futebol reflete em campo a sua organização fora de campo, como clube, como instituição. Então, eu vejo isso igual. Você olha para a pontuação do Corinthians, não é uma pontuação ainda para você ficar desesperado achando que o Corinthians vai cair. Com sinceridade, não vejo dessa forma. Então, se o Corinthians conseguir equilibrar o noticiário dele como instituição, que é um noticiário muito ruim, muito carregado, toda semana tem crise no Corinthians, essa crise entre aspas, eu acho que o Corinthians vai fluir normalmente com o Ramon Dias e vai crescer. E vai crescer. Agora, se ficar produzindo episódios como este, por exemplo, que o Cacá produziu ontem, eu acho que acaba atrapalhando a organização em campo. O texto publicado na conta do Cacá é, abre aspas, Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista, estava de cabeça quente por alguns comentários, que vi sobre o time, está vendo? Mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Não demonstrou isso na zona mista, mas... A gente viu ontem. Mas agora, está declarando oficialmente que é assim que pensa. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians. É, para virar a página tem que perguntar para o outro lado também, né? Tem que perguntar para vocês da imprensa se já estão satisfeitos com esse pedido de desculpas, se podemos ir em frente e tal, mas enfim, por ele a página está virada. Bom, temos também que destacar a estreia do goleiro Hugo Souza, né? Como já mencionou aí a Joana. Nenhuma culpa no gol, o gol foi desvio. É, e com participação importante, né? Ele defenderia aí o primeiro... O Corinthians jogava até melhor aí, mas aí o Criciúma numa troca de passes. Barreto perde o gol. Acontece muito. Acontece muito. Bom, o Barreto estava de cara para o gol, o Barreto. Já vi em outros ambientes, Barreto jogou o gol, já vi também. Em outros campos, bem piores do que esse aí, mas... Esse foi um defeito mais notável. Sensacional a defesa do Wayne, tirando aqui a parte da brincadeira. É uma intervenção dificílima de fazer. O Corinthians tinha dificuldade para defender a entrada da sua área, depois no segundo tempo aí... Olha o espaço, o tempo que tem para o Criciúma para trocar passes e para chutar. Depois tem mais um outro chute. Então o Corinthians tinha dificuldade para defender ali à frente da sua área. O que é normal, o técnico acabou de chegar, deve ter feito um treino, Ramon, se tanto. Não dá nem para exigir muito, mas o Alex Santana também foi bem. Ontem ele também colocou o Gustavo Henrique no lugar do Félix Torres. O Torres até entra no segundo tempo, quando o Corinthians se fecha totalmente ali para tentar evitar o que seria um empate do Criciúma. O Alex Santana foi bem, mas o Hugo foi a grande boa notícia. O Corinthians vai ter dificuldade para substituir o Cássio. Tinha o Carlos Miguel, aí o Carlos Miguel vai embora, aí o Donnelli é um jogador inexperiente. Eu me lembro do drama que foi para o São Paulo substituir o Rogério Senne. Anos, anos e anos, vários bons goleiros queimados nessa posição, porque a tarefa era muito difícil. Eu tenho a sensação que pode acontecer a mesma coisa com o Corinthians. O Hugo começou muito bem ontem. E o Rogério Senne, ele vinha numa esteira, Gilmar Rinaldi, Zete, Rogério Senne... Verdade. É muito difícil substituir um cara desse tamanho. E o Hugo ontem, aliás, deu uma boa entrevista, não sei se a gente não tem, porque foi em um outro momento, ele acho que não tem nem imagens, mas ele perguntado sobre a imprensa e tal, ele falou, não, crítica é normal, quando a gente joga mal a mídia, faz o seu trabalho criticando, quando fala bem a gente também não tem que supervalorizar. E a gente sempre pode dar a resposta em campo. Quando a gente jogar bem, a gente sabe que vai ser elogiado. Então a gente tem que dar a resposta em campo e tal. Agora, Marcelo... Muito consciente, assim, da situação toda. É impressionante a imagem carismática do Ramon Dias, né? Eu tenho a impressão de que a torcida do Corinthians vai se desiciar com o Ramon. Ele sabe muito bem se comunicar, né? Ele se comunicou muito bem com a torcida do Vasco no ano passado. Ele... Ele... É, mas tem sempre o limite do resultado. Foi ídolo num... Não adianta se comunicar bem sem sair da zona do rebaixamento. Se a bola não entrar, né? Se não for arriba, não adianta... E falou de novo na coletiva. É, enquanto estiver indo, né? Enquanto estiver indo para cima, pode ir falando. Mas essas coisas importam também. Sim, sim. Não é questão de desmerecer, não. Só acho que ela... Mesmo essa comunicação tem um limite. Não, essa é só. O limite do resultado. Não, é o mais importante. Só para trazer aqui mais um bastidor da entrevista do Cacá, o Plácido Besse, que aparece ali, né? Diz que cumprimentou o Cacá dizendo assim... Quanto tempo, hein? Porque o Cacá tinha sido entrevistado na saída do campo. E ali foi uma entrevista normal. Só que alguma coisa ele viu ali, aí é o celular, né? A rede social, enfim... Se fosse para ser de cabeça quente, teria sido antes, né? Depois estava de banho tomado e tal. Ele pode ter visto alguém ali atrás do Plácido Besse. Pode. Entendeu? Ah, ou isso. Ou... Me pareceu uma crítica... Na verdade, ele generalizou, mas a crítica dele ali... Ou essa... Ou essa narrativa veio daquela corrente pós-jogo, no vestiário, que vamos mostrar... Isso aqui é corinha, é muito comum, né? Deu essa sensação, né? Do contra tudo e contra todos. É, isso. Deu que ganhar esse movimento. Isso. Mas não é a mesma coisa, né? A situação ali do Cacá... Até pela situação do Corinthians. Pensa na situação do Cacá especificamente, tá? Concordo com vocês que esse lance, né? Na tentativa de interceptação, não foi culpa dele. Mas resultou no gol do Criciúma, né? Ajudou, matou. Foi um lance que matou ali qualquer possibilidade de defesa do Hugo. O problema é a sequência. Seu time está na zona do rebaixamento. Você é zagueiro de uma das piores zagas do Campeonato Brasileiro. Aí você tem feito isso, né? Tem cometido essas falhas e ocasionado esses gols contra para os adversários. Então, assim, você pode ser analisado como qualquer jogador e você também tem... Você tem o direito de responder a crítica. Geralmente, a resposta melhor é em campo. Que foi o que você fez, né? Na sequência ali, você consegue fazer um gol que foi super importante. O Cacá já tem três gols no Campeonato Brasileiro. Então, tem esse ponto. Ele tem o direito de crítica. O problema é como que a crítica é feita, né? Como que se faz ali generalizando, usando o palco sério. Se tem gente que não é séria ali também, aí não é culpa de quem está ali trabalhando. Então, legal que ele já pediu desculpas e bola para frente. Cacá, é isso. Mas foi ruim. Não faz de novo. Não faça de novo. Tá bom? Não. Ai, ai, ai. Fazer que nem eu faço com a minha filha, Cacá. Ai, ai, ai. É, assim, você falou se o outro lado concorda, né? Eu não estou lá no Cubro Corinthians. Nunca estive no mesmo ambiente com o Cacá. Mas tudo bem. Para eu pedir desculpa, para mim, é mais... É, sim. Mais importante. Desculpa de forma direta. É, tudo bem. Sem, né? Sem aqueles... É. Sem aqueles subterfúdios. Isso aí parece mais... Ele quis dizer mais isso do que o que ele falou ontem. É, o Corinthians fez pressão, né? Jogando em casa é outra coisa. A torcida na arquibancada fervilhando, deixando o adversário maluco. Conseguiram virar o jogo depois de estar perdendo por 1x0. E foi uma vitória maiúscula do time do Corinthians. Parabéns. Deixe seu joinha ou seu like. E até o próximo vídeo.